Então aqui pessoal, vou começar colocando em um recipiente uma caixinha de leite condensado duas caixinhas de creme de leite e um pacotinho de suco tangue sabor abacaxi, mas você pode fazer o sabor da sua preferência agora vamos misturar tudo muito bem, até que fique tudo bem homogêneo misturei bem, olha a consistência que fica então aqui para montar, eu começo espalhando um pouquinho desse creme aqui no fundo de uma travessa e agora eu venho umedecendo a bolacha maisena aqui no leite, é puro leite, não tem açúcar, não tem nada e vou fazer uma camada aqui de bolachas agora eu venho fazendo outra camada de recheio e aí eu vou fazer outra de biscoito, outra de recheio vou intercalando entre biscoito ou bolacha, como você preferir chamar, e recheio pronto pessoal, eu fui intercalando as bolachas com o recheio, finalizei com o recheio, foram três camadas de bolacha agora eu vou levar essa travessa para a geladeira, vou deixar na geladeira por duas horas, daqui a pouquinho eu volto então está aqui pessoal, a sobremesa ficou duas horas na geladeira, agora eu vou finalizar com um pouquinho de chocolate granulado mas se você não quiser nem precisa, ou se preferir também colocar coco ralado, fica muito bom pronto, agora eu vou tirar aqui um pedaço, vou ficar saboreando essa delícia, vou deixar vocês acompanhando aí o resultado espero muito que tenham gostado dessa receitinha, super fácil e rápida de preparar e o resultado gente, é uma delícia, tenho certeza que todos na sua casa vão gostar muito se você gostou, eu peço que me ajude clicando no botãozinho gostei, deixando para mim aquele joinha se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo muito obrigada por estarem aqui, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tchau tchau